Eu sei qual é o motivo De tantos sofrimentos De tantas lágrimas que vejo em você De tantas dores que sufocam sua alma De tantos plantos que a teba perceber Mas sei também a solução pra tudo isso E se me ouvires, sua vida mudará Porque deixastes a igreja Jesus Cristo Ou se fraude e veja só como estás Volte, pois a porta está aberta E a igreja se ouça pra te ver O seu lugar ainda está desocupado O seu trabalho o outro não irá fazer Suas mensagens converteram muita gente E muitos crentes foram ganhos por você Mas tudo isso não irá salvar sua alma Quem aceitar deve também permanecer Ouça meu irmão É deprimente para a igreja Ver o teu estado de sofrimento O seu lugar se encontra vazio aqui na igreja E Jesus de braços abertos para te receber Volte Esse bem é deprimente para a igreja o teu estado Ver um guerreiro de valor se destruir Ele que sempre triunfava nas batalhas Hoje caído não consegue se erguer Não é preciso te lembrar tantos detalhes Pois na palavra você era um doutor Hoje se encontra por aí todo ferido Cheio de chagas e sentindo tanta dor Volte, pois a porta está aberta E a igreja se ouça pra te ver O seu lugar ainda está desocupado O seu trabalho o outro não irá fazer Suas mensagens converteram muita gente E muitos crentes foram ganhos por você Mas tudo isso não irá salvar sua alma Quem aceitar deve também permanecer Volte, pois a porta está aberta E a igreja se ouça pra te ver O seu lugar ainda está desocupado O seu lugar ainda está desocupado O seu trabalho o outro não irá fazer Suas mensagens converteram muita gente E muitos crentes e muitos crentes foram ganhos por você Mas tudo isso não irá salvar sua alma Quem aceitar deve também permanecer Mas tudo isso não irá salvar sua alma Quem aceitar deve também permanecer Quem aceitar deve também permanecer A CIDADE NO BRASIL